Construindo esse Impair em Cash Money, yeah Construindo esse Impair em Cash Money, yeah Construindo esse Impair em Cash Money, yeah Construindo esse Impair em Cash, porra Que nem pique, porra! Bora, Megão! Mano, Flamengo tá melhor Flamengo tá melhor, tá ligado? Flamengo tá melhor Bora, Megão! Que hora é pique, porra! Tá melhor no jogo Hoje é o Megão, vamo que vamo, rapaziada Bora aqui, bora! Caralho! Vamo ganhar o Flamengo, porra! Porra, vamo pegar a visão, rapaziada Caralho, porra! Vamo correr, Michael! Bora aqui, bora! Caralho, maluco! Caralho! Os caras chegando, porra! Rogério Senna já fez uma parada meia doida já Aí, rapaziada! Tem Michael hoje, tem Michael, tem Vitinho Tem de escalação, né? É, escalação maluca, tem de chacar o Ronaldo! Chacar no meio, porra! Chacar no meio! VH, mas será que vai ter gol aí do... Da Cria, do tal do... Rodrigiiiigo Muniz, rapaziada! Vá aquele pique, rapaziada! Bora que bora, bora que bora! Vamo lá, vamo lá, vamo lá! Ó, ó rapaziada, ó! Falta! Falta pros caras! Que isso, menor! Ahhhh! Esquece, mano! Pelo amor de Deus, rapaziada! Tá maluco, mano! Ah, pelo amor de Deus, mano! Que isso? Pelo amor de Deus! Esquece, esquece! Os caras aqui na frente, mano! Esquece, esquece! Esquece! Ih, tá maluco, mano! Vai pra merda, mano! Vai pra merda! Olha aquilo lá, mano! Olha aquilo ali! Ahhhh! Tá de sacanagem, rapaziada! Na moral, todo respeito, mano! Todo respeito! Esquece isso aí! Esquece isso daí, mano! Esquece! Golaço do caralho, mano! Porra! Caralho! Time horrível mano! Meu Deus do céu! Pô, a escalação que ficaria dessa escalação aí mano esquece você ficar empatando com o Red Bull para garantir na pela mão de Deus né amoral por isso que nós sempre falamos Rogério Cerno ainda falando na live ainda o cara é maluco mano Flamengo nem para tomar esse gol era para ter tomado para ter tomado não toda bola parada mano como que o cara vai se posicionar sozinho para poder tomar uma coisa assim mano empatou mas e aí é a porra pelo amor de Deus mano agora quase que eu mais 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 um cara vamos lá Flamengo porra para mano vamos rapaziada é o que golaço maluco que golaço esquece esquece porra Flamengo esquece mano porra é a cria porra tá maluco é a cria porra é a cria rapaziada esquece olha esse gol olha esse gol olha esse gol pois cada acabou é a cria é a cria que eu não sei se você não é a cria e 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 a manhã você é louco caraca mano e a cara que tá dando não tá dando não sei que a gente fala mano aí É, depois a rapaziada fala que nós tá pegando no pé do Rogério Senna. É, pegando no pé do Rogério Senna, olha lá. Mano, é só o cara voltar que nós começa a tomar de novo, mano. Não dá, não. Não dá, não. Porra, dá, não. Me deu, mano. Porra, tá de sacanada. Mas o Bragantino tá jogando bem. Claro que o Bragantino tá jogando bem. Mas, porra, mano, tá maluco, porra. Não ganhar essa f*** nesse jogo, mano. Só falta dar mole e deixar o Bragantino ganhar lá. Ah, não é possível, maluco. Caraca, mano. Não é possível, mano. Não vou nem falar nada, mano. Se não, eu nem dei de roupa porra do vídeo ainda, mano. Eu não vou falar nada, não. Rapaziada, esse forrete aí, o jogo já acabou, tá ligado? A gente teve problema com áudio. E minha mãe tá escutando música lá atrás. E a gente teve problema aqui com áudio do rádio, tá ligado? Então, por isso que tá baixo pra caramba. Eu avisei, rapaziada. Eu avisei. Rogério Senna é maluco. Rogério Senna é maluco. Rapaziada pegou no ar e falou, não, vocês implicam muito pro Rogério Senna, tá ligado? A gente ainda falou na live. A gente ainda falou, rapaziada. Mas que parada de escalação é essa tropa? Pô, ou, Michael e Vitinho, mano. Chega, chega. Os dois não dá. Não dá mais pro amigo, mano. Não esquece. Pelo amor de Deus. E essa zaga aí é uma mãe, mano. É uma mãe. É uma mãe. Pelo amor de Deus. Todo jogo toma gol. Não, os jogos aí sem tomar, né, mano? Ah, é, quando a gente viu a escalação, já sabia que ia dar merda, mano. Eu já, a gente já sabia que ia dar merda, mano. Já sabia, ó. Tá, teve dois gols do Rodrigo Muniz. Vamos falar um pouco do jogo. Teve dois gols do Rodrigo Muniz no 27, né? O outro lá, eu não sei se o número dele. E do Bragantino teve o gol do Aderlan. Aderlan. Do Eric Santos. E do... O Chigor. Chigor. Olha só o Flamengo tomando gol, mano. Pelo amor de Deus. O jogo pra acabar, mano. O jogo pra acabar, mano. Pra acabar, tá com o juiz também, ó. Pô, deu um... Pelo amor de Deus, já era pra ter acabado o jogo muito tempo. Mas olha só também, é. Ó, estatísticas do time. Chutes, Flamengo 20 chutes. Bragantino 9. Chutes a gol, Flamengo 9. Bragantino 4. Bosse de bola, 68% do Flamengo. 32% do Bragantino. Passes, 564% do Flamengo. 274% do Bragantino. Precisão de passe, 86% do Flamengo. 75% do Bragantino. Faltas, 15% do Flamengo. 13% do Bragantino. Muita falta, muita falta. Falta, deu um time parado também, cara. 29% do Faltam, pelo amor de Deus. Cartões amarelos, 2% do Flamengo. 3% do Bragantino. Cartão vermelho nenhum pro Flamengo. 1% do Bragantino. Impedimento, 0% do Flamengo. 2% do Bragantino. Escanteio 14. 14. Dá, não, rapaziada. Não dá, mano. Rapaziada. Time não, pô. 14 escanteios do time do Flamengo e 2% do Bragantino. O Flamengo perdeu agora. Olha onde o Flamengo tá. Bragantino é líder. O Flamengo na 9ª posição, mano. Pelo amor de Deus, mano. Esquece daí. Esquece, mano. Esquece, rapaziada. Não dá, não. Quando a gente fala com o Jetson, ah, mano, mas o time perder normal. Porra, perder normal. Tá, mano. O Bragantino tem um time bom. Joga direitinho. Vai dar muito trabalho ainda, mano. Mas, porra, desse jeito não dá, mano. Mano, insistir em burrada é sacanagem, mano. Porque Michael e Vitinho, mano. Não dá. Não dá pros dois. Ah, não adianta, cara. Não adianta, tá ligado? A gente fala, mano. Mano, não adianta, não adianta, não adianta. A gente faz umas coisinhas lá. O Vitinho, né? Como o Israel já não faz muita coisa há muito tempo. Porra, não adianta, não adianta. Nunca foi aquele futebol aí. Foi um domínio lá. Que ele acertou aquele jogo passado, porra, do Coritiba. Porra, não adianta. A gente fala que não adianta. Não adianta. Não adianta, mano. Não adianta, não adianta. Não adianta, não adianta, porra. Botar esses caras pra jogar. Botar esses caras pra jogar. Não, ainda tem o Rogério Senna, mano. Tá ligado? Que inventa os bagulhos, mano. Depois a galera fala que a gente pega no pé dele. Mas o cara inventa bagulho, mano. O cara inventa, porra. Inventa, mano. Porra, porra. O cara inventa, mano. O cara inventa. Depois a gente vai dar uma olhada na coletiva. Pra ver a... O que ele vai explicar? O que ele vai falar, né? Que pelo amor de Deus. Qual a bobagem que ele vai falar, tá ligado? A gente vai tentar ver isso na coletiva de imprensa aí. Mas é isso aí, rapaziada. A tropa vai ficar feliz, né? Mas a gente não tá nem um pouco. Se você é inscrito, não é. Eu vou ficar prolongando muito, não, mano. Se você... Não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo. Ative o sininho das notificações. Deixa o seu like. Você vê antes do Instagram aí, mano. E amanhã a gente vai estar soltando uma paródia aí. E eu acho que a paródia talvez saia primeiro do que o... Do que esse react. Então, se tiver saído, eu vou deixar aqui no card pra vocês. Se for contra... Ah, sei lá, mano. Aí vocês vão... Sei lá, mano. Se tiver saído já a paródia, eu vou estar deixando aqui no... Pra vocês no cardzinho aí, tá ligado? É isso, rapaziada. Olha aí que tá brava. A gente vai trazer outros conteúdos pra vocês. A paródia vai estar saindo aí. Outros conteúdos. Amanhã tem São Paulo e Santos. São Paulo, sei lá. E é isso, rapaziada. Vai ter os bastidores também. Valeu. Tamo junto, família. Vá, pô. Vá, pô. Tchau.